O marido foi até a academia da sua esposa, mas não foi para treinar, foi fazer o que muitos não têm coragem. Foi mostrar para todos o que ele tinha acabado de descobrir, olha só o que ele fez, levou a mala de roupas de sua esposa e jogou-a nos pés do personal. Vocês já estão imaginando o que é? Fique no vídeo, mas antes deixe seu like e se inscreva no canal. E aí? E aí? Vamos lá pegar o seu like, vamos pegar aqui, porque ela nem vai ficar tudo. Dá para mexer um pouco, um pescoço, agora vamos ver se ele não vai enfrentar a maldade, por duas semanas. Beleza? Então, então, não leve, moleque. Não leve. Mas a gente não merece esse papel alguém, ó. Uns dias que os outros dois, principalmente os interpretados, Precisa ter que levar em lugar a mais. Passar a cadeia do perigo. Mas eu peço o perigo. Mas eu peço o perigo, tá? Morreu. Mas comigo, depois eu vou fazer uma coisa, não. Porque lá em cima, prova. Viu? Então, galera, o marido descobriu tudo entre sua esposa e o personal. Ele não pensou duas vezes. Fez a mala da mesma e levou até o local. Chamou o personal e jogou a mala de roupas nos pés dele, na frente, Como dá pra ver no vídeo. Não dá pra ouvir direito. Mas ele fala que agora ele pode escolher a roupa com que ela irá treinar. Também no final do vídeo dá pra ouvir, dá pra entender que ele diz que não vai fazer nada. Que o de cima irá cobrar tudo, ou seja, está colocando nas mãos de Deus. Ele diz que não vai fazer nada com nenhum dos dois. Então, ele agiu da forma correta. Não adianta perder a cabeça, fazer nada. Não adianta se complicar por causa de uma coisa tão fútil. Então, só lembrando que aqui é apenas o nosso comentário, nossa reação, a nossa opinião significativa. E você não esqueça de comentar aí abaixo o que você achou da atitude desse marido. Também não esqueça de deixar o seu like, pois é muito importante. E se ainda não for inscrito, aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho. E muito obrigado a todos. Até o próximo, se Deus permitir. Tchau.